Nós estamos de volta com o programa Tolerância Zero aqui pela TV Atalaia. Veja só, a Polícia Civil, Polícia Militar, realizam prisão de um homem suspeito de integrar uma quadrinha envolvida em roubo de moto, receptação, tudo que não presta, não agresse o Sérgio Panto. Mostra a matéria aí, vem de lá. Então, Baretta, na segunda-feira, através de uma troca de informações com o 3º Batalhão da Polícia Militar de Itabaiana, nós, do Núcleo da Divisão de Roubos de Itabaiana, desencadeamos uma operação para prender elementos que estavam praticando roubos de motos na cidade de Itabaiana. E, exitosamente, nós localizamos Luiz Antônio Silva de Oliveira, que é esse indivíduo da foto aí. E com ele foi encontrado diversos produtos de roubo. E esses roubos, alguns foram feitos aqui na cidade de Itabaiana e outros na cidade de Aracaju. Tinha muita coisa com ele. A prisão dele foi muito importante, porque conseguimos desvendar diversos crimes aqui na cidade. E, com certeza, teremos uma baixa no número de roubos de motos, porque ele estava roubando, acho que, várias motos por dia. Na semana, talvez, em torno de 12 a 15 motos. E ele é um indivíduo perigoso. A profissão dele é ser bandido. A profissão dele é ladrão. Ele fugiu de Aracaju, porque estava sendo procurado pela polícia de Aracaju, razão dos roubos. E foi se esconder e trabalhar como ladrão aí em Itabaiana. Informalmente falando, a gente caçou a carteira de trabalho dele. E aqui ele não trabalha mais. Está preso, vai ficar preso. Diversas vítimas reconheceram ele em outros roubos. E o juiz também já decretou a preventiva dele. Em Aracaju também tem uma preventiva decretada. E, com certeza, ele vai passar muito, muito tempo na grade. Quero parabenizar o delegado Helder Senses, todos que fazem a polícia civil e a polícia militar por essa prisão desses dois fuleiros que vinham praticando roubo, assalto, nas regiões, inclusive, tomavam moto. Foram roubar moto aonde? Logo em Itabaiana. Porque não levaram o suco pira nas costas. Vai Itabaiana roubar moto, para você ver que é o final de vocês. A profissão deles é roubar. Quer dizer, o final desses dois elementos é triste. A qualquer momento, eu digo a ele que ele aproveita que está em uma promoção de suco pira, compra e guarda atrás da porta. Porque a qualquer momento, ele boia rapidinho. Boia não. Ele desce para o chão da terra. Viu? Cuidado, fuleiro. Parabéns ao delegado Helder Sancho.